O homem foi preso, após ser pego traficando. Isso mesmo, tava ali vendendo os bagulho, né? Ó, bagulho aqui, bagulho, a polícia chegou, a sirene cantou na camura. E o que que aconteceu? O que que aconteceu, meu querido? O bagulho foi louco! O bagulho foi doido! E o Henrique Neto tem todos os detalhes pra gente novamente aqui conosco. Henrique, boa tarde pra você, conta pra gente essa história aí. Mais uma vez, boa tarde, Rodrigo. Deu ruim, né? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. O sujeito tava com um disco de droga prontinho, só que o pessoal tava de olho na butuca, né? De butuca nele. E aí o seguinte, ontem ele acabou preso por tráfico de drogas, falsidade ideológica, no bairro Santa Luzia, aqui na cidade de Trajano dos Santos. De acordo com o boletim de ocorrência, após receber várias, inúmeras denúncias no 190, o pessoal aqui do segundo batalhão, aí dizia que um homem estaria vendendo drogas em um condomínio no bairro e que tem uma grande movimentação de usuários de drogas e aí a polícia militar foi pro local, foi lá pra região pra verificar. É o passar em frente ao condomínio, denunciado. A equipe visualizou uma pessoa em frente à entrada do condomínio, embaixo de uma árvore. Aí próximo a um veículo, ao avistar a viatura policial, o cara começou dar aquela velha e boa calangueada, né? E aí os policiais, então, realizaram a abordagem, porém o suspeito não encontraram nada com ele ali. Porém, ao realizar uma busca no veículo ali, os policiais militares encontraram uma porção de uma substância análoga à maconha, cerca de 4,8 gramas. Ao ser questionado pelos policiais, o cara acabou dizendo assim, Perdeu, senhor. Perdeu, 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 perdeu. O que afirmou que realmente estava traficando no local. Mas os policiais ainda perguntaram se havia mais substâncias. E ele respondeu que sim. Eu tô vendendo crack também, senhor. Maconha e eu vendo a cocaína ainda. É, olha. Aí ele acabou, então, entregando o restante e disse que estava num apartamento. A equipe policial acompanhou o sujeito, juntamente com o pai dele, até o apartamento indicado por ele. E o próprio acusado pegou em cima do rack um pedaço de substância branca análoga à cocaína, que deu 7,6 gramas, juntamente com uma trouxinha, contendo vários pedaços de crack, totalizando 3,2 gramas e uma trouxinha de maconha de 1,5 gramas, além de vários sacos plásticos embalados aí em Poçói. Sabe o que dá a impressão, Rodrigo? Dá a impressão que os caras acham bonito entregar o jogo, né? Pau, traficantão! Pau, mozão no pedaço! Pelo amor de Deus, hein? Enquanto ele entregava substâncias, os policiais encontraram um documento de RG em cima do rack, verificado. Nos dados do CPF, o número do documento de RG e a data de nascimento estavam diferentes do primeiro. Aí, pessoal, vê, opa! Aí, olha, seguinte, vamos levar ele para a delegacia de pronto-atendimento comunitário de EPAQ, aqui de Três Lagoas, juntamente com as substâncias, com todo o material, e ele lá foi enquadrado por tráfico de drogas e falsidade ideológica aí por uso indevido de documento. Aí só deu ele, agora tá lá, comendo rango, assistindo pulseira e trancadinho, trancadinho. Eu volto com você nos estúdios.